Salve, gordinhos e gordinhos da família, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, antes de mais nada, saiu um vídeo no sábado Sim De um react que a gente fez, a gente vai fazer coisas novas no canal A gente vai testar a plataforma, que se não o nosso canal morre Ok? Sim, mas vamos continuar sempre mostrando o nosso dia a dia também E a gente teve uma conversa com a nossa network A gente vai seguir os passos que eles falaram pra gente seguir E também a gente tá fazendo coisas que a gente gosta, sempre quis fazer Mas se você quer e quer coisas novas no canal, vai lá, o link tá aí na descrição Não se esqueça de deixar um like Compartilha, se inscreve no botãozinho vermelho aí embaixo e assina o sininho E tá aparecendo também nas nossas redes sociais que a gente faz live, principalmente, aonde? No Facebook e no Instagram Sim, tá tudo aí, o link do vídeo, o link das redes sociais, tá tudo aí, tá tudo na descrição, demorou? Hoje a gente vai fazer o quê? Nós vamos comer, que é muito importante E depois vamos no supermercado e vamos comprar comida também, que é muito, muito importante Dá pra ver que o nosso dia é mais focado em comida, né? Claramente Antes a gente vai comer aqui, ó Quem já está no canal há muito tempo já sabe que esse local é um dos nossos favoritos E é um lugar barato e a gente vai mostrar o preço pra vocês Sempre muda o preço aqui, não tem um preço fixo, ok? Eles dizem que tem um preço fixo, mas eles mudam o preço fixo e refixam o preço fixo toda hora Muda toda hora e depois a gente vai pro Walmart, é isso? Acho que a primeira vai ser a Audi, se depois ou pro Walmart ou Walmart E aí a gente vai mostrar o que a gente vai comprar depois em casa total De quanto que a gente gasta pra fazer compras aqui, demorou? Simbora, menina Bora Tá simbora E aí gordinha, esquecemos de gravar comida, né? Sim Galera, a gente tava com tanta fome que acabamos esquecendo de gravar Mas basicamente aqui tem sushi, comida asiática, mas tem até pizza também, né? Só um sabor e não é bom Eu nunca comi porque é pizza de peperoni, mas tipo, dá pra ver na cara que é uma pizza muito... É, e aqui hoje era 11,99 por pessoa, 12 dólares por pessoa Mas aquilo que a gente falou, já teve dias que a gente pagou 6 por pessoa aqui Sim, e é completamente assim, ele, acho que na cabeça deles havia existido algum sistema Mas não é nada aparente, não dá pra saber qual que é o sistema deles De saber que horas e que dia vai ter o conceito preto E também tem sobremesa, tem muito de doce, tem sorvete, que a gordinha comeu sorvete, ó É, sorvete, e o que você acha? Chocolate? Óbvio Boeira, que temos que fazer com prichas É Bora, gente Estamos aqui no mercado Qual? Aldis O Aldis, galera, tipo, é um dos mercados mais baratos que tem nos Estados Unidos E... Dependendo da região dos Estados Unidos Eu já conversei com pessoas em outras regiões Os Estados Unidos que disseram que Aldis, de fato, é um mercado muito caro Na região delas, então realmente depende Mas a nossa cidade é o mercado mais econômico que tem, sim Já estamos aqui no... A gente está procurando aqui uns sabonetes que a gente usa Vamos comprar mais algumas coisas aqui, já compramos algumas lá no Aldis Não tem chocolate hoje, né? Tem? Será que tem chocolate? Um quilo Você que não viu, mas eu comprei Com o seu cartão Tá bom? Eu nem tenho dinheiro Olha... É que eu roubei o banco primeiro Coloquei na conta Depois coloquei É muito chocada É muito chocada É muito chocada Edita essa parte chocada Eu não quero... Não, eu não vou editar, não Mas aí a polícia pode ver Aí é um problema seu com a polícia O que é que foi, baby? Eu estou impressionada O quê? Olha que garrafa de tocante É mesmo? Ela promete é ficar comigo E contigo também Cheguemos! Chegamos sim Essas sacolas aqui são do Aldis Essas aqui... Essa é uma, duas, três, quatro Acho que são de onde? Do Aldis E parece que a gordinha está ficando doendo de novo Eu estou me sentindo bem mal Minha gaga já está doendo Meu pescoço está inchado Meus ovírus estão inchados Eu estou com catarro por toda parte Estou mal É, eu não sei o que eu faço Se piorar a gente vai ter que ir de novo na clínica Eba Vamos mostrar o preço, que preço que interessa, né? O que interessa nesse momento seria o bom chocolate Mas além disso, os preços, sim, são interessantes Primeiro temos bananas, que não parecem ser bananas Que custaram 87 centavos Aqui temos o bom e velho nesse café clássico Que custou 5 dólares e 38 centavos Isso é um potezinho de mel bem simples Que custou 2 dólares e 99 centavos E ele é um mel refinado, né gente? Sim, quase todo mel nos mercados americanos é um mel refinado Mas não tem nenhuma química, nenhum ingrediente a mais Aqui está o nosso shampoo, que custou 3 dólares e 84 centavos Aqui temos cenouras, que a gente costuma dar como petisco para o Barclay E ele ama Também come É, mas realmente ele considera elas como petisco dele Sim Esse pacote custou 1 dólar e 49 centavos Temos aqui um pacote de 3 bifes E o preço é por peso, então esse pacote custou 5 e 34 E o outro? Temos outro pacote que é praticamente igual, só que o peso é um pouco diferente Então esse pacote custou 6 e 74 Gorduras da gordinha, pipoca, né? Custou 1,69 e vem 6 pacotes nessa caixa Isso aqui é uma coisa super essencial em qualquer casa americana O famoso peanut butter, que em português seria algo parecido com pasta de aminuins Mas é assim, é uma coisa muito única E custou 1 dólar e 39 centavos Temos manteiga, que custou 2 dólares e 29 centavos Este pacote contém um monte de gotinhas de chocolate E o preço foi 1 dólar e 79 centavos E você usa muito pra pôr na bolachinha com peanut butter, né? Sim, ou pra botar na boca mesmo Isso aqui é peru em fatias É muito legal E eu gosto de fazer sinuíche com essas fatias Custou 2 dólares e 39 centavos Aqui tem você um queijo que eu gosto de pôr no sinuíche com alguma carne, tipo peru Alguma coisa assim Este queijo custou 2,49 Que queijo queijo? É queijo guda e é um queijo defumado Guda, eu não sei se tem no Brasil Se tiver, não sei qual que é o nome É um queijo diferente, não sei de onde vem Não sei nada sobre esse queijo Só sei que eu gosto Bolachas gramas, biscoitos Em que eu coloco a peanut butter e gotinhas de chocolate Essa aqui é sabor de mel, né? Sim, que é o sabor mais tradicional que tem Essa caixa inteira custou 1 dólar e 29 centavos Temos uma caixa de quinoa Que é tipo, em inglês é quinoa Que é muito mais chique Quinoa Parecia uma palavra francesa Quinoa Pra fazer muito ondas com um pouquinho de água E fica muito legal É pra comer com carne ou alguma coisa assim Essa caixa custou 1 dólar e 89 centavos Parece que tem pouca comida aqui dentro Mas de fato é um daqueles produtos que meio que acaba Estufando Estufando, exato Então o que tem aqui dentro vai estufando E vai encher seu prato Temos umas batatinhas básicas e clássicas E esse pacote inteiro custou 1 dólar e 9 centavos Põe lá na sua cabeça pra ver o tamanho, pra eles verem Esse pacotão, gente 1 dólar e 9 O chocolate é o leite bem clássico Alemão Sim, é importado, né? Muito chique, né? E é bem barato Sim, custou apenas 1,29 e realmente compensa É uma delícia Esse chocolate é um dos meus favoritos É muito, muito forte Não é chocolate meio amargo É chocolate amargo Custou 1,99 Foi um pouco mais caro Mas também tem muito mais chocolate na caixinha Mix de salada Que tem queijo Tem a verdura E tem molho E tem... Torrada É, obrigada 1,99 1 saquinho de tomate, vem quantos? Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tomates quanto? 2,49 Bora, gordinha, compras do Armart Sabe dormir? Sim, esse chá é muito relaxante É um novo sabor Eu não tinha provado essa versão Custou 2,18 Foi uma paradinha que eu peguei, galera Que vocês sabem que a gente tá fazendo vídeos novos, né? E isso aqui é uma vaga que dizem que é muito ruim Aqui nos Estados Unidos E custou quantos pacotinhos, gordinha? 1,84 Linhas de proteína, né? Sim, 5 Com 5 custou quanto? 2,98 Essas barrinhas que são mais ou menos saudáveis Estão na marca do Armart mesmo E eu vou te dizer, essa marca é boa Vem 10 barrinhas Sim Quanto? Reste inteiro custou 1,46 Leitezão, leitezão de quê? De castanha, do Pará É, exato Não tem nenhum produto que venha de algum animal Quase 2 litros de leite Ajuda a quem tem, a quem tá sofrendo com tosse Um tosse, por gozê, né? Exato 1,78 E temos o chiclete do Fufuxo Vem 3 pacotinhos E custou 2,17 Vem 3 pacotinhos também E é de menta E nós lembramos que custou mais ou menos 2 dólares Entre 2 a 3 dólares É, igual o outro chiclete Mas não lembramos do número exato Isso é produto pra limpar dentaduras Mas eu não uso dentaduras E sim uso retentor Pra os meus dentes não saírem do lugar Porque eu já usei aparelho E eu limpo isso toda noite Com um produto que se usa também Para dentaduras Vem 84 coisinhas Uso 2,77 Temos um creme hidratante básico Normal Essencial pro frio, sério Em quase 800 ml A gente dura bastante tempo Pelo menos pra nós Custa 3,42 Comidinhas que eu faço pra abrir rápido Quando eu não tenho tempo A gente precisa, às vezes E a gente compra pra deixar aí Se caso precisar fazer Isso aqui são duas tortinhas de carne Ok? Frango com queijo e arroz E brócolis Exato E é fácil, rápido Pra quando a Ab tem consulta Ou alguma coisa A gente não tem tempo A gente faz isso rapidinho E esses três são Tudo ao mesmo preço, né? Sim Cada caixa custa 2 dólares e 8 centavos Então é isso Esse foi mais um videozinho A gente saiu Mostrou preços E no Brasil? Isso tudo que a gente comprou Coloca aí nos comentários Quanto vocês pagariam Isso no Brasil Ou no país que vocês moram Ok? Seja Canadá, Portugal Índia Sei lá Qualquer lugar do mundo Demorou? E também O link do último vídeo Que a gente fez no sábado Tá aí na descrição Então é isso Vai ficar mais um videozinho por aqui Não se esqueça De deixar aquele grande like Compartilha Comenta Se inscreve aqui No lugarzinho do Casal América E também não se esqueça De ativar o sininho E estão aparecendo Os nossos dois últimos vídeos Por favor Vão lá Assistam E deixem um grande like Até o próximo vídeo Tamo junto Misturado E tchau 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 Tchau